Sempre, a Aline é nossa parceira aqui, tudo que a gente pede, Aline, se ela tiver agenda, se ela tiver voando, se ela cantando, empreta comigo, ela tá pregando pra menina. Aline, mais uma vez. São lindas, muito preciosas. Obrigado pelo carinho, sucesso, ela que trouxe o pai, o senhor Ronaldo, o guitarista que toca com ela, Carioca da Gema. Muito feliz de poder estar aqui, parabéns pelo programa. Obrigado. Tô aprendendo um pouquinho mais com você, desses programas aí que existem ao vivo, né? O Geraldo é top, fera. E essa moça incrível, que encanta. Dia 20 de agosto, a gente vai estrear um programa ao vivo pela internet. Então, quero só deixar o convite estendido a todos vocês, quem quiser saber mais a respeito do Worship Life, é só entrar nas minhas redes sociais, Aline Barros, ok? Lá no Instagram, tem tudo pra vocês, pra vocês conhecerem o que vai ser o Worship Life. Um programa...